Eu procuro condensar uma história de séculos. Falando de séculos e séculos, estamos falando desde que o país se entende por país. Como falei no vídeo anterior, a época da Declaração da Independência, a escravidão era o regime da terra e continuou sendo o regime do país. Até a segunda metade do século XIX, e foi a base de o país quase ter se dividido. A Guerra de Secessão, 1863, 1865, foi sobre o Sul não aceitar a declaração de abolição da escravatura. E por um curto período, depois da abolição, da emancipação, os negros tiveram alguns direitos. Mas, por toda essa história, a grande luta tem sido os negros afirmarem a sua condição de pessoas. E isso advém de... Parece incrível, não é? Mas foi há tanto tempo. Mas, em 1857, uma decisão da Suprema Corte declarou que os escravos eram três quintos de uma pessoa, de um branco. Então, os escravos não eram legalmente pessoas, não eram totalmente pessoas. E quando a gente extrapola para os anos seguintes, sem direito de voto, o direito de voto dos negros foi muito curto, só até 1870 e poucos. Em 1877, a reconstrução acaba. E aí os estados começam a retirar os direitos dos negros, principalmente o direito de voto. Porque o direito de voto é um direito fundamental para uma democracia. Se você é parte daquela democracia, você tem direito a expressar a sua opinião politicamente. Então, nós vemos isso até hoje, porque até hoje, nos Estados Unidos, nesse momento, está tendo todo tipo de controvérsia em termos do sufrágio, de restringir o sufrágio. Os negros americanos só conseguiram o direito de voto em todo o país com o ato de 1965. Isso são 100 anos depois da abolição da escravatura aqui. E nem, eu poderia argumentar, que nem a presença de um presidente negro, por dois períodos, Obama, garantiu essa ideia de que os negros são pessoas. Por quê? Para chegar até esse direito de voto, sabemos que a luta foi muito intensa, principalmente pela luta pelos direitos civis, nos anos 50, 60. Mas não acabou, então. Mas eu digo isso porque, quando o Obama foi eleito, as pessoas falaram, agora o país é pós-racial. Se um país que foi baseado em leis segregacionistas, aquela lei de 1896, que estabelecia a separação legal, a discriminação racial legal, que foi abolida em 1954, mas precisou de mais de 10 anos para realmente começar a ser posta em prática. Não, agora um negro foi eleito. Portanto, isso acabou. Mas, tanto durante a campanha dele, quanto durante a presidência do Obama, que durou oito anos, como eu já disse, ele foi atacado, inclusive pelo Trump, por não ser, alegadamente ele não era americano, ele não nasceu nesse país. Ele é estrangeiro, e para ser presidente dos Estados Unidos, a pessoa tem que ser natural dos Estados Unidos, e não naturalizar. Não, ele não nasceu aqui. Cadê a certidão de nascimento dele? Ele não nasceu aqui. Ele é muçulmano, e nós somos um país cristão. Então, ele é o outro. Ele não é americano. A mulher dele, Michelle Obama, a primeira dama, foi constantemente chamada de macaco, orambo-tango, ou seja, não pessoa. Então, as pessoas continuavam a dizer, não, mas isso aí vai passar, porque, olha, ele foi reeleito. Se ele foi reeleito, para ser reeleito, eleito e reeleito nos Estados Unidos, ele tinha que ter sido eleito por brancos também, porque, numericamente, a população negra é bem menor. Mas, o que a gente vê depois dos dois mandatos dele, ele é um homem que tinha acusado o Obama de não ser americano, ser eleito. E ele é eleito com essa ideia, de esse país, para nós, é uma ideia bem nativista. E, por trás dessa ideia nativista, é essa ideia de que os brancos estavam perdendo terreno, perdendo terreno para as minorias, porque a ação afirmativa já tinha 50 anos, já fez o que tinha que fazer, chega de ação afirmativa. As pessoas que não se dão bem, que não são brancas, é porque elas não trabalham o suficiente, é porque elas são preguiçosas. E, recentemente, nós continuamos a ver esses assassinatos que, em outras épocas, seriam chamadas de linchamento, como a morte do George Floyd, como tantas outras. Brianna, é a ideia de que eles continuam tendo que provar que são pessoas que têm direito a esses, a todos esses direitos de uma terra das pessoas livres.